Olá amigos, hoje, depois de bastante trabalho, venho aqui para fazer mais esse vídeo para vocês Hoje, também com o torno, o novo torno, Nardini Muitas pessoas me perguntam, Toninha, onde eu compro o eixo para se montar a trefiladeira? O eixo já furado? Então amigos, esse eixo não se compra furado, eu compro o material com 3 metros de comprimento Corto ele na minha serrinha, vai bem que é própria para serrar metais Depois eu furo no torno Esse material se chama ferro retificado Ele vem com um brilho bonito para se fazer eixos Mas esse eixo deve ser furado no torno mecânico E hoje eu vou mostrar para vocês como se fura esse eixo no torno Vamos ver então como foi feito esse trabalho? E aí So... Vamos lá. E aí está, 40 eixos furados. Vamos ver quanto a arteirinha trabalhou. Bom, e aí está, 20 eixos torneados, apenas 20. Foi o dobro desse. Veja, já tenho dois tambores para guardar esse material. Eu que ia no ferro velho para comprar hoje, eu estou vendo. Tenho também o de alumínio. É muito bonito de se ver, muito. Agora é só colocar dentro do tambor. E depois levar para o ferro velho. E aqui estão os 40 eixos, já furados. Aqui, 11, eu já consegui fazer a rosca e colocar o mandio. Agora esse daqui eu vou fazer a rosca, igual está na maquininha. Então, 20 eu vou fazer a rosca ainda. Agora, vamos voltar ao torno. Então, como tem o óleo solúvel, grudado nesse carrinho, eu coloquei ele em outro lugar. Hoje já voltei no lugar. Mas, puxando toda essa parte de metal para a direita e deixando o espaço livre, fica muito mais fácil de se trabalhar. Você vai trabalhar no espaço livre. E aí está. Logo, vou estar mudando também essa chave, que eu não gostei dela aqui embaixo. Porque quando você se abaixa, além de ser desconfortável, para quem já tem mais de 50 anos, também joga o óleo solúvel na pessoa, suja o braço, até mesmo o rosto. Então, vou estar colocando ela em uma altura melhor. Assim que eu fizer essa mudança, eu mostro para vocês. Então, espero que vocês tenham gostado de mais essa dica. Se inscreva nesse canal, adicione esse vídeo em seus favoritos. E se você gostou, clique em gostei. Abraço, seu amigo Toninho, Arteria Whip. Abraço, seu amigo Toninho, Arteria Whip.